O Conselho Permanente da Medalha Santos Dumont se reuniu no Salão Nobre da Assembleia para definir os detalhes da cerimônia de 2024. Vão ser ofertadas 130 medalhas em 4 graus, o grande colar concedido a chefes de Estado, governadores, prefeitos de capitais e ministros de Estado, e os graus ouro, prata e bronze. O Conselho de Membros Permanentes da Medalha é dirigido pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite. A cerimônia de entrega acontece tradicionalmente na Semana da Asa, no mês de outubro. Mas neste ano, vai acontecer no dia 19 de novembro, na cidade em que nasceu Santos Dumont e que hoje leva o nome dele. O mineiro é conhecido como o pai da aviação. A gente já está antecipando esse risco de chuva, com a possibilidade de a gente fazer o evento num estabelecimento fechado. Se a gente ir lá próximo do evento perceber que existe possibilidade de fazer na Fazenda Cabangu, que é onde Santos Dumont nasceu, a gente poder fazer isso, porque é muito simbólico, um local tradicional. A medalha foi criada em 1956 para comemorar o primeiro voo de aeronave mais pesada do que o ar, o 14 Bis, criado por Santos Dumont. Foi em 23 de outubro de 1906, em Paris, na França. A condecoração é entregue todos os anos a aviadores militares e civis e a cidadãos que tenham contribuído para o desenvolvimento da aviação no país. Os agraciados podem ser diplomatas, escritores, jornalistas especializados na área e até mesmo cidades e instituições.